Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Canal GK CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Dizemos tantos planos, mas numa noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens, acha que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudades Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, mas numa noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens, acha que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudades Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Quando a noite deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente 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 Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esquecer Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Quando a noite deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esquecer Quem nasceu pra te amar fui eu Música Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi despedida Da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Se quer cantar de balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, um, três, um, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Isso é que é forró Que diz que eu tô falando Tô viado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi despedida Da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Se quer cantar de balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, um, três Um, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Acacepancado ao vivo Colocando o seu coração Dança menino Outra noite fracassada sem você do lado Vou saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentem saudade sua Quase não reconheci Até assustei e o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem Que eu acabei de enviar, melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu Conta mais aqui o trouxa que espremeu Foi culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cedo cá me deu Continua o que cê tá fazendo E vai beijando e o copo é feio Outra noite fracassada sem você do lado Fui saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentem saudade sua Até assustei e o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem Que eu acabei de enviar, melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu Conta mais aqui o trouxa que espremeu Foi culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cedo cá me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando e o copo é feio Meu parceiro, meu desci Bota em clave a rocha Bola, meu diretor, Jair, o Dom é lá O barqueiro desmantelado Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela Minha boca vai sacando Eu vou voltando, amor Oh meu Deus, me ajude O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas na sua noite de carência Você vem me ver Que a gente vai estar Me diz que sou o teu amor Vai embora disso de amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casalha, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casalha, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que tá com ele, mas eu e você E vai embora disso de amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casalha, eu não quero perder Eu sei que é errado e quem vai entender? Eu sei que é errado e quem vai entender? Eu sei que é errado e quem vai entender? A Cássio Pancada E esse sim faz a festa A Cássio Pancada ao vivo Fala ligeirinho nos teclados Meu parceiro Cabelos Baixou Seu fulho até que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Jogando no alto, puxando o carro no calor Mande a montar que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado, coração em pedaços Compridas por favor, o meu amor me deixou Seu fulho até que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Jogando no alto, puxando o carro no calor Mande a montar que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado, coração em pedaços Compridas por favor, o meu amor me deixou Vamo que vamo Vamo que vamo A caçuba cada um milho tocando Nosso pro seu coração Olha a pegada, olha a batida, olha o pipoto no trovão Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Dessa beira onde eu fui pra te esquecer Fui beber, essa beira onde eu fui pra não chorar Fui pra um bar Com meus amigos a vida é melhor Não tenho mais, meu Deus, não fica só E aquela vida, vida sofrida Eu não quero mais Porque o filho eu preciso, gosta mais de mim Viver de mal acompanhado Eu tô sozinho, bebendo Sou seu, eu tô feliz Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Oh, mas é bom Dessa beira onde eu fui pra te esquecer, fui beber Dessa beira onde eu fui pra não chorar Fui pra um bar, com meus amigos a vida é melhor Não tenho mais medo do fica-sol e aquela vida, vida sofrida Eu não quero mais, me toquei, e eu preciso gostar mais de mim Viver de mal acompanhado, eu tô sozinho, bebendo, solteiro, eu tô feliz Só, sofri de amor, e não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa só Sofri de amor, e não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa só Sofri de amor, e não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa só Sofri de amor, e não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa Sofri de amor, e não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa Foi cajueiro, não dá coco e conteiro, não dá limão, eu sem você não dá não Então começou a vaqueja de a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em você Eu até já decantado em quase toda mulherada, procurei novo amor Daqui nada deu certo, eu acho que eu levei o zero, logo um pouco e pano Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão, eu sem você não dá não Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão, eu sem você não dá não Já começou a vaqueja de a galera acompanhada, eu aqui sem você Já começou a vaqueja de a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em você Eu até já decantado em quase toda mulherada, procurei novo amor Daqui nada deu certo, eu acho que eu levei o zero, logo um pouco e pano Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão, eu sem você não dá não Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão, eu sem você não dá não Eu sem você não dá não, ponteiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Ai meu Deus No namorão de todo mundo, 99% anjo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam, só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão, meu problema foi ter sempre grande coração Ligo no outro dia, não sei não Vem meu amor, é domingo de manhã, vamos pegar uma praia, deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, 99% anjo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam, só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão, o meu problema foi ter sempre grande coração Eu ligo no outro dia, não sei não Vem meu amor, é domingo de manhã, vamos pegar uma praia, deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, 99% anjo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam, só 1% As luzes estão piscando, o paredão tá tocando, a caça empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é o caceto, hoje é barra, brinquedo Hoje eu quero um dia que só sei que eu quero é paz Sentei o cheiro dela, porque eu nem lembrava mais E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que as luzes estão piscando, o paredão tá tocando, a caça empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é o caceto, hoje é barra, brinquedo E olha que as luzes tão buscando, o paredão tá tocando A caixa em pancada e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Beijinha, barra, pingue e fuguês Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero é paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem lembrava mais E tudo que eu planeje, acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Era pra tomar um arroz, mas de novo deu em zona Olha que as luzes tão piscando, o paredão tá tocando A caixa em pancada e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é barra, pingue e fuguês Olha que as luzes tão piscando, o paredão tá tocando A caixa em pancada e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é barra, pingue e fuguês Tá enchendo e derramou Ai meu Deus! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí 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 E aí